Lá para 2012, 2013, na verdade, foi em 2013, eu tinha ido, eu estava passando por alguns problemas e eu fui procurar ajuda psicológica e falaram, olha, isso é um quadro depressivo, eu tinha vindo de outras lesões também, que achei que era associado à corrida, e eu fui de um cara ativo para não poder fazer atividade física e acordando cedo, eu estava fazendo faculdade de educação física na época, no Rio, e não tinha uma válvula de escape, eu sou praticante de escalada também, escalada esportiva e montanhismo, e por um ano, mais ou menos, por uma outra lesão, eu não pude praticar atividade física, o que me deixou muito para baixo, daí a psicóloga falou que eu precisava de uma válvula de escape, a minha válvula de escape sempre foi a atividade física, daí que eu voltei a correr, eu morava na Tijuca, no Rio, então eu morava muito perto da floresta, eu botava meu tênis e subia a floresta correndo devagarzinho no meu passo, e aí eu comecei a sentir prazer novamente em correr, mas não estava pronto para treinar ainda, não queria treinar, levar a sério, ver tempo. Tinha medo ainda da lesão? Isso, eu corria com meu relógio de pulso, só ali, vendo quanto tempo eu levei para fazer da casa que eu morava até a pracinha, que era tudo subida, depois descida, ia ver as cachoeiras, andava, tirava uma foto, voltava, tinha bike também, que eu tinha na época, então, lá para 2013, 2014, foi que eu comecei, aos poucos, voltar a correr por prazer. E aí, nesse processo todo, era mais esse treino eventual mesmo, um negócio mais para diversão, mais leve, e ao mesmo tempo ficou seguindo ainda com os testes físicos. Exatamente, exatamente. E foi assim até 2015, e como tu falou até, que você queria entrar na questão de transição Brasil-Estados Unidos e tal, Quando eu vim morar nos Estados Unidos, e eu decidi que eu ia vir morar aqui, me falaram que eu ia engordar. Primeira coisa que me falaram, pô, vai para lá, vai comer só McDonald's, cheeseburger, não sei o que, vai ficar gordão. Foi o que falaram. E eu, aquilo ficou na minha cabeça, né, cara? Então, quando eu cheguei aqui em 2016, a primeira coisa que eu fiz, terceiro dia que eu estava aqui nos Estados Unidos, conheci ninguém, tinha um amigo aqui só. Estava frio, tipo, uns menos 2, menos 3 graus, neve, em todo lugar, botei o tênis e fui correr. Falei, vou correr. Fui correr, dei uma volta na vizinhança para conhecer onde eu morava. Aí, dei um rolê, falei, pô, dá para fazer isso direto. Eu comecei a fazer isso duas vezes na semana. E ali, corri 5, 10 quilômetros e voltar para casa, porque eu queria me manter saudável, né? Eu sabia que, na época, não tinha assistência médica, tinha acabado de chegar aqui, não conhecia ninguém, precisava de alguma coisa para ocupar a minha mente. E daí foi que eu nunca parei de escalar também. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar um ginásio de escalada, em combinação com ginásio de escalada. E outra atividade física que eu me propus a fazer foi correr. Aí, eu corri ali uma, duas vezes na semana para tentar me manter, manter um cardio ali e tal, junto com meus outros treinos. Eu falei, não, não vou dar esse gostinho não para quem falou que eu ia ficar gordão. Eu falei, não, não vou dar esse gostinho não para quem falou.